O que é isso? Essa música aqui é do Felipe Moreira, compositor da minha pegada, essa música vai estourar, se Deus quiser. O gordinho da divulgação já chegou aqui, né, divulgando tudo. Então se bora, meu martelo! Bora! Puxa esse mês! Arrega esse mês! Eita, calor, menino! Vixe, mãe! Eu tenho zero pra quem é que eu saia de marcar minha camisa. Se você não é assim, essa é a minha pegada. Se não for sofrer, você não vai curar. Vou pegar no mundo inteiro, se perfeite eu tô sabendo. Eu chego vivendo. Demorando de madeira, o risco tá lotado. Essa é a pegada, pegada do sofrer, se nem faz meu Deus saber. Eu chego primeiro. Isso é pegada, pegada do sofrer, se nem faz meu Deus saber. Eu chego primeiro, isso é pegada, pegada do seu tempo Mas eu tô sabendo, eu chego primeiro Isso é pegada, pegada do seu tempo Mas eu tô sabendo, eu chego primeiro Se você não é assim, essa é minha pegada Se não for solteiro, você não vai curar, essa é minha pegada De metade, eu tô sabendo, eu chego primeiro Lembrando o risco, eu tenho o risco, eu tenho o risco e muito gelo Isso é pegada, pegada do seu tempo De metade, eu tô sabendo, eu chego primeiro Isso é pegada, pegada do seu tempo De metade, eu tô sabendo, eu chego primeiro Isso é pegada, pegada do seu tempo De metade, eu tô sabendo, eu chego primeiro Isso é pegada, pegada do seu dedo Vai ter o meu saber, eu te chego o melhor Satisfação dentro do Minuto Ouro Porque é seu lucro em promoções Alex Silva Marcos Ritagis Ariel Cedês, Puxa Cedês Showman Ceará Lávidia Meu Deus, é da Nike, é doceiro e marca minha camisa Se você não é assim, essa é minha pegada Se eu for o solteiro, você não tá com nada Se tem flecha, eu tô sabendo, eu chego o melhor Laborando de bater, no riso, porra, para o palo, sem o risco e o dejeito Isso é pegada, pegada do seu dedo Se tem flecha, eu tô sabendo, eu chego o melhor Isso é pegada, pegada do seu dedo Se tem flecha, eu tô sabendo, eu chego o melhor Isso é pegada, pegada do seu dedo Se tem flecha, eu tô sabendo, eu chego o melhor Isso é pegada, pegada do seu dedo Se tem flecha, eu tô sabendo, eu chego o melhor Ei, Russo, como é que é a nossa, hein, macho? A paz E essa aqui é pra todos os chiniseiros Eu perdi meu gatinho aí no meio Agora eu quero encontrar Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar O nome dele é xini Traz o teu xini pra cá Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar O nome dele é xini Traz o teu xini pra cá Me dá teu xini Me dá teu xini pra mim Quem achou o meu gato Me dá teu xini Traz o teu xini pra cá Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar O nome dele é xinho Esse xinho aqui gosta do xini Cadê tu tênis? Gosta do xini, hein? Eu perdi meu gato Eu perdi meu gato E no meio Quem achou o meu gato Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar O nome dele é xini Traz o teu xini Quem achou o meu gato Por favor, vem entregar O nome dele é xini Traz o teu xini pra cá Me dá teu xini Me dá teu xini Pra mim Pena do gato Por favor, vem entregar Me dá teu xini Traz o teu xini pra cá Tem a pena do gato Por favor, vem entregar Eu perdi meu gato Eu perdi meu gato Eu perdi meu gato Por favor, vem entregar Eu perdi meu gato Por favor, vem entregar Eu perdi meu gato Por favor, vem entregar Eu perdi meu gato Eu perdi meu gato E foi mil gato Quando voafel Meu gato Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Dá-me fazer direitinho Quero repetir de novo Eu gostei da brincadeira Eu já me melei cozinha Esperando esse gatinho Linda outra lamidinha Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Vai estourar Tu pegava, tu soltei Dinâmica, FN, claro Jolanda Vai de trás Vou puxar esse gatinho Pra ele me lamber de novo Quero ver se ele consegue Lamber o meu corpo todo Eu vencei na brincadeira Eu já me melei cozinha Esperando esse gatinho Me dá outra lamidinha Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Pra me fazer direitinho Quero repetir de novo Eu gostei da brincadeira Eu já me melei cozinha Esperando esse gatinho Me dá outra lamidinha Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lave Com você eu bebo mágica no gil Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço em um vulcão Em erupição Faço a sal e roubo no seu coração Com você eu bebo mágica no gil Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço em um vulcão Em erupição Faço a sal e roubo no seu coração Bateu bem forte, foi fulminante e balançou meu coração Menino lindo eu tô ficando sem noção Parei na rua, te quero todo só pra mim O teu olhar E o teu cara é só me pegar ouve de jeito Está morando no lado esquerdo do peito De uma mulher que não queria mais amar Não quero nem saber Nem que eu já te olho em você Está fechada só todo o seu coração Faço de tudo e usa a imaginação Eu pago nem que eu vou te ouvir Tente entender Quero você Eu quero você Eu vejo mágica no dia Através do solo norte Jorginho, descalço em um vulcão Em erupição Vai ser o sol que roubou o seu coração Eu vejo mágica no dia Através do solo norte Jorginho, descalço em um vulcão Em erupição Vai ser o sol que roubou o seu coração Você não te balançou meu coração Menino lindo, eu tô ficando sem noção Parei na tua, te quero todo pra mim O teu olhar E o teu carisma Te pegaram de jeito Estão morando no lado Fio do peito de uma mulher Que não queria mais amar Não quero nem saber Quem tem que eu já te olho em você Tá fechada a porta do seu coração Um braço de luz E uma imaginação Eu falo saber Nem te entender Quero você Quero você Seu tipo mágica no dia Através do solo norte Jorginho, descalço em um vulcão Em erupição Vai ser o sol que roubou o seu coração Seu tipo mágica no dia Através do solo norte Jorginho, descalço em um vulcão Em erupição Vai ser o sol que roubou o seu coração Ali é o Céreis Ali é o Céreis Ali é o Céreis Ali é o Céreis Puxê, puxê, Céreis Show videoguações No outro botoeste Tá com o canal de motor Bora, Cássia A música do videogravações Essa não vai sair de mim Enquanto eu tiver firme Essa é um pós É do Vaqueira, os bichinhos Eu desisto de você Só você me faz sorrir E quando você está no meu lar Eu sinto mais feliz Você é meu grande amor A minha doge de luar Eu preciso te dizer Que sem você eu não sei vingar A minha cachaça, cachaça, cachaça Eu te amo Cachaça, eu te adoro Cachaça, cachaça, você é meu vice Preciso te dizer que sem você eu não A minha cachaça, eu te amo Cachaça, 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 cachaça Eu te adoro Cachaça, cachaça, você é meu vice Preciso te dizer que sem você eu não Eu me sinto de você, só você me faz sorrir E quando você está do teu lado, eu sinto mais feliz Puxo eu te amo, cachassa, 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 cachaça, eu te adoro Cachaça, cachaça você é feliz, preciso te dizer que sem você eu não più Olha a cachaça, cachaça eu te amo Cachaça, cachaça você é feliz, preciso te dizer que sem você eu não più Eu preciso de você, só você me faz sorrir E quando você está de lá, eu sinto mais feliz Você é meu grande amor, a minha dor de luar Eu preciso te dizer que sem você não sei brincar Olha a cachaça, cachaça, eu te amo Cachaça, 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 eu te adoro Cachaça, cachaça, você é meu feliz Eu preciso te dizer que sem você eu não vi Olha a cachaça, 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 eu te adoro Cachaça, cachaça, você é meu feliz Preciso te dizer, sem você eu não via E eles sem mulher, vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé Eles assim ninguém te quer Um lema dos playboys É, tem aqueles que vai, vai pra festa no carrão do pai Final da festa, pneu do Carpura Sem dinheiro pra pagar, volta a pé Doutor Puxê Cidês Show, pê, divulgações Mariel Cidês Arlete Silva Rádio Impact FM GMK FM Sigam o Edi Safadão do Twink Cláudio Lá Pugir A dia que ele gara, que ia balalada Se achando no Gizão Chegava na balada hoje em dia No meio da praia, que ia balalada hoje no chão Deu de galão irado Sefriaram, cromaram os dedos Rebaixado de sozão Tinha outra Fala, passou de um belo dia No meio da putaria, o fim do carro Na casa cair pra você Não deu pra isso, não deu pra isso Não deu pra isso, não deu pra isso Não deu pra isso, não deu pra isso Saíram pra ver e também pra dizer Ações aqui na segunda Na vermelhinha, hein? Os brava sem praigo, pra tudo Valdízio e Iago Valeu! Eu nem aquele cara que ia pra balalada Se achando no Gizão Chegava no Gizão Dois de dia na balada No meio da play passada Jogava no Gizão Deu de galão irado Deu de aro jogado Todo rebaixado de sozão Tinha outra Fala, passou de um belo dia No meio da putaria O fim do carro furou A casa cair pra você Não deu pra isso, não deu pra isso Não deu pra isso, não deu pra isso Não deu pra isso, não deu pra isso As garras saíram pra ver E também pra dizer Que ele era um mentioso O vacilão As garras saíram pra ver As garras saíram pra ver E também pra dizer Que ele era um mentioso O vacilão Vai a pé Vai a pé E sem dinheiro e sem mulher Vai a pé Vai a pé Vai a pé Vai a pé Diz assim Ninguém te quer Vai a pé E vai a pé E sem dinheiro e sem mulher Vai a pé Vai a pé Vai a pé Diz assim, ninguém te quer Segura o abraço aí, pra tu parte, Rael, te amo Ele tá dizendo que tu quer uma declaração Te amo, tu quer uma declaração, te amo, te dou Valeu Show, pedi-me nação Valeu Te amo, minha filha Eu quero que a balada Te alçava o meu chão, pega uma mulherada Te alçava o meu chão, pega uma mulherada Joga logo isso no chão Esse garrão, cuidado Devear o gromado, todo é vazado Sozão, cheia um tempo Só lá, pô, foi de balandia No meio da putaria, o filha do carro A casa caiu pra você Onde eu braço, onde eu fui Me dava lixo, me levando o carro As garras saíram pra ver E também é pra dizer Que ele é um mexigoso pra se dar As garras saíram E ele era As garras saíram pra ver E também é pra dizer Que ele era um mexigoso Mas se não Vai a pé Vai a pé E sem dinheiro e sem mulher Vai a pé Vai a pé Vai a pé Liza assim ninguém te quer Vai a pé Vai a pé E ele sem mulher Vai a pé Vai a pé Vai a pé Vai a pé Liza assim ninguém te quer Fim pelo moral Ricardo Moraes Ariel Cedeiros Tudo com a opções Zaca de Mugações Arnete Silva Sou com o peixe pra você Dianca Fieira A rádio dos grandes eventos E essa aqui É do nosso compositor moral Tiago Forrozeiro É o nome dele Banda rocha aí Se me abracei pra nosso amigo Claudio Holanda Da Dinâmica FM Nosso diretor geral Pegada de solteiro Vai lutando pra dorar Quando essa manata A caninha Fica parado A gatinha E dá na roda Se lembra xixi Que mesa B Vai ter que rebolar Rebola, rebola Quando essa manata A gatinha Se rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Quando essa manata A gatinha Se rebola Se rebola Se rebola, saia um alô Para a turma do D DBR Douglas, Aleph e Ricardo Valeu Valeu Pode puxar minha banda O Herbert O nome dele é Chico dos Segredos Para o Herbert O Sérgio Bessa dentro do ponto com o Bando BR O Como Muir A piccola do Flamengo A Minha Na boa A inscitalia O Luan Rebola, 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 rebola Quando a semana não cagaria se estoura Sou o Sonny, vou botando pra dará Agora a bichinha é estoure, vai botando pra dará Se sair dessa festa, quando o dia gloria Rebola, 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 rebola Essa manhã tá ganhando assim assim Rebola, 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 rebola Quando a semana não cagaria se estoura Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Quando a semana não cagaria se estoura Ei, a vida só vai estourar Essa aqui é a nossa, meu filho Sobre o abraceio pra deles Surupita Pega no nizoneiro, abitone, padrona Sobre o abraceio pra deles Ninguém fica afanado Começando a rebolar Não quero nem saber, mas nem rebolar Rebola, 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 rebola Quando a semana não cagaria se estoura Rebola, 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 rebola Quando a semana não cagaria se estoura Agora 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 a semana não cagaria se estoura Meu Deus, é um lado Roberto e o Ebert Diga a tua galera, gente Vão aí Fala que o chefe desse Showman João.com Quero suir na pegada de jogueiro Dinâmica FM Nosso amigo Cláudio Holanda Sobre abraço Dinâmica FM Valeu, gente Olha, a gente teve Nessa última sexta-feira Em Cariuns Aí teve uma pessoa Que veio dançar com a gente Eu não sei se ela tá aqui Gigi, você tá aqui? Aí tá ali Aí hoje não, é Só porque ele tá arrumado Bora dançar, meu filho O sucesso Bora lá Ah, meu filho Esse aqui É o dançarino O oficial da rebola Esse aqui, meu filho Teve lá Na sexta-feira Lá em Cariuns Com a gente E ele mandou até Um abraço lá Para as pessoas Puxa lá, meu batera Pegada de jogueiro Pegada de jogueiro Vá mutando Pra adorar Pegada de jogueiro Pegada de jogueiro Rebola de jogueiro Puxa lá em Cariuns Eita, menino Eita, menino Agora tá feito Vem aqui, ó As duplazinhas As dançareiras aqui Só falta a fitinha Agora dançar com o Gigi Que eles que querem dançar, viu? Ele vai Vai não? Deixa aí, mancha Um, dois, três, vai Pegada de solteiro Vai mutando Pra adorar Quando essa banda Ataca, ninguém fica Afanado A gatinha da narraga Não vai ser rebola Não quero nem saber Vai nem que rebola Rebola, rebola, rebola Rebola Quando essa banda Ataca, a gatinha se rebola Rebola, rebola Quando essa banda Ataca, a gatinha se rebola Olha a rocha no forró Rebola, rebola, rebola Rebola Quando essa banda Ataca, a gatinha se rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Quando essa banda Ataca, a gatinha se rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Olha a rocha no forró Ataca, a gatinha se rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Quando essa banda Ataca, a gatinha se rebola Isso, Maria Calma aí Segurança Tira, tira, tira Tira, tira, tira Olha o computador No chão, Gigi Olha a rocha no forró Olha a rocha no forró Pega a nariz solteiro Faz o tom do forró Tira o pé E enfia a parada A gatinha entra na rola Começa a rebolar Não quero nem saber Mas tem que rebolar Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Olha só, mano Tá caimagem a tinx Si, rebola Agora é sona ohn' e vai voltando Batona Só saio dessa peça É quanto o dia clarirá Agora é sona E só estou Enrou' e vão voltando Batona Só saio dessa Pesa É quanto o dia clarirá Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola Rebola, rebola Olha a Melanie Aração… Fami樣ã 긴 a gatinha se rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Quando a semana vai cagar que a gente tira é bom Foi bom, foi bom É meu estímulo O Marquinhos Che, che Che, 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 che, che Tatuagem no pensamento Você pegou peça Com meu sentimento Fez um atuagem no meu pensamento Me fez passar em cima do vento Fechou no meu peito Se você já morreu Porque você não liga e diz que tá carente Faz amor sozinha quando é pra gente O meu coração Vai te esperar Até onde rimos se rodar Olha aí, ó Olha aí, ó Tuxê Cedês Ariel Cedês Showman Lua.com da painel Rocha meu batera Rocha meu batera Direto da Rússia Direto da Rússia Bom Pra você ter esse teu sabor Já me tem outro amor Mas ninguém vai igual você Já bateu a saudade Eu não consigo escober Eu já não descido Mas sem você Você pegou pesado Meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito o passarinho Se mudou o vento Fechou no meu peito Segurou o vento Porque você não liga e diz que tá carente Passando sozinho Você pegou pesado Meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito o passarinho Se mudou o vento Fechou no meu peito Segurou o vento Porque você não liga e diz que tá carente E faz a mão sozinho Quando eu lembro assim O meu coração Vai se retirar Até o dia que você pisar Porque Você quis fazer amor comigo E disseram só de solidão Porque Você se entregou na hora do desejo Mais um do seu coração E eu fiquei assim Tão fora de mim Tão sem rumo Boca de caixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer Seu sabor Já tem meu amor Mas ninguém me toca igual Já sou muita saudade Não consigo esconder Eu já não me viro Mas sem você Você fica pesado O meu sentimento Feito o passarinho Se mudou no peito Deixou no meu peito Porque você não liga e diz que tá carente Faz a mão sozinha Quando eu lembro assim O meu coração Vai se retirar Até o dia que você pisar Você pegou no meu sentimento Você pegou pesado O meu sentimento Feito o passarinho Valeu Eita pegada A foto do meu bote E pra balada Valeu O meu sentimento É demais Que dona relação É demais É demais Sai aí Saia aí Que dona relação Se você não me apaixonei, apaixonei, apaixonei Não me apaixonei, apaixonei, apaixonei Ou seja eu não tenho dúvida, quando me o ama, eu te amo Ou seja eu não tenho dúvida, quando me ama, eu te amo Fui que eu te vim logo, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei Mas sim que eu te vim logo, me apaixonei, me apaixonei Eu não me apaixonei, me apaixonei Eu era minha oração, era menino traído Se a minha rir de toda relação Te deixei numa portuga comigo Se você não tuve uma oração Igual a oração, era que a vida eu traí Se a minha rir de toda relação Se você não tuve uma portuga comigo Se você não tuve uma oração Se te virar como eu apaixonei Apaixonei, me apaixonei Se te virar como eu apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Pois se eu não tenho um topo, dá pra mim me amar Porque eu te amo Pois se eu não tenho um topo, dá pra mim me amar Porque eu te amo, me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Hoje eu não tenho dúvida que tu me amas e eu te amo E que hoje eu logo me apaixonei, me apaixonei E que hoje eu logo me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei O que eu senti logo me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei Alô! A Polícia Militar avisa aí, quem que for, dono do Vale, o Prata, KJH 7527, tirar o carro lá do meu Se liga-me, não te vá rolar, não tem brigos pelo ar, porque eu vou te liga Se liga, qual já é a barra das famílias, vou lentar que a minha bedrida pra me caça Se liga-me, não te vá rolar, não tem brigos pelo ar, porque eu vou te ligar Se liga, qual já é a barra das famílias, eu vou lentar que a minha bebida pra me caça Se liga, se abre e meu nieve, esse filho vai rolar, com uma barra da peixada Você que vê aqui hoje ela vai me ligar Não vem dar pra se avaliar Você é seu amigo, eu disse que vai rolar Com a barra que faz a cara Você que vê aqui hoje ela vai me ligar Não vem dar pra se avaliar Agora eu sou 10 de piso e eu não entendo Se eu cheguei lá, tá chegando a Jogana, Juliana Olha o seu bicho, irmão, a Kelly, a Gisele A Mastelha e a Fabéria, a Luanda E o caseto, a Lomina, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela Você que vê aqui hoje ela vai me ligar Agora eu sou 10 de piso e eu não entendo Só de festa dentro Me liga-me, eu não te vou rolar Não me explica o celular porque eu vou te ligar Me liga-me, você é a barra da sua amiga Com a barra que faz a minha bebida pra minha casa Me liga-me, eu não te vou rolar Não me explica o celular porque eu vou te ligar Me liga-me, você é a barra da sua amiga Com a barra que faz a minha bebida pra minha casa Se liga-me, eu não te vou rolar Não me explica o celular porque eu vou te ligar Me liga-me, você é a barra da minha amiga Com a barra que faz a minha bebida pra minha casa Se liga-me, eu não te vou rolar Não me explica o celular porque eu vou te ligar Me liga-me, você é a barra da sua amiga Com a barra que faz a minha bebida pra minha casa Se liga-me, eu não te vou rolar Não me explica o celular porque eu vou te ligar E não me dá pra ser amada A chapa me ligou e disse que vai rolar Não me explica o celular porque eu vou te ligar A verão são 10 e 15 anos, o que já chegou Tá chegando, ela criando de liana Olha o que chegou, Raquel, a Gisele, a Marcelo, a Isabela e a Luana E já tem uma harmonia, a Gabriela, a Fulminha, a Rafaela A cabeça até me engana, agora eu sou uma paletita A Fulminha, a Fulminha, a Fulminha, a Fulminha Se liga, vem a noite, vai rolar, quando eu sigo que eu vou lá E eu vou te ligar, se liga A Fulminha, a Fulminha, a Fulminha, a Fulminha, a Fulminha Se liga, vem a noite, vai rolar, quando eu sigo que eu vou te ligar A Fulminha, a Fulminha, a Fulminha, a Fulminha, a Fulminha E a Fulminha, a Fulminha, a Fulminha E vai, subindo um abraço pra David Gordin David Gordin Um rei das divinações Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, bichinho Gostar de ódio Bora pegar Eu sou pedrinho, pegador, cabra namorador Chego no forró, eu não quero só Você me acompanha, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Eu sou o pegador, sou o namorador Chego no forró, eu não quero só Você me acompanha, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Mas quando eu começo a dançar Bora bacana, sué! Elas ficam loucas Elas ficam loucas Olha aqui, ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Dançar na pisadinha, é igual eu sou da vida Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Dançar na pisadinha, é igual eu sou da vida Do chefe deles, Markels O super abraço aí pra Gil, Silêncio Valter e Sara, super abraço pra todos vocês Eu sou pedrinho, velhador, meu namorador Chegou no forró, eu não canto só Tô sempre acompanhado o teu Eu sou ninguém, me chamou de safado Eu sou o velhador, seu namorador Chegou no forró, eu não canto só Tô sempre acompanhado o teu, mulher pra toda Eu não sou ninguém, me chamou de safado Mas quando eu começo a dançar Fala, Madeuze! Elas ficam loucas Elas ficam loucas Olha aqui, ei gatinha, olha só na pisadinha Ei gatinha, olha só na pisadinha Ei gatinha, sai na pisadinha Sai na pisadinha, sai na pisadinha Com os botas de da rinha Ei gatinha, olha só na pisadinha Ei gatinha, olha só na pisadinha Ei gatinha, olha só na pisadinha Desar na pisadinha, eu tô com o som da rinha Vitinho, vê se para de gritar Passe ela na briga, show, pê de ligações Pensando na profissão aí da banda Pegando seu tempo, comparecendo com o marinho Titã, tá ok Cláudio novo Eu sou o pegador Sou o namorador Chegou no forró Eu não canto só Você vai acompanhar, eu tenho mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Me chamou de safado Eu sou o pegador Sou o namorador Chegou no forró Eu não canto só Você vai acompanhar, eu tenho mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Me chamou de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Dançar na pisadinha com o sol da vida reia Ei gatinha, vai dançar na pisadinha Ei gatinha, vai dançar na pisadinha Ei gatinha, vai dançar na pisadinha Dançar na pisadinha com o sol da vida reia Atenção pra ver o que eu vou aparecer aqui no camarim Pegada de solteira Pix Cosmetics Burguesia, looks, provações e perdimentos De nome de FM Vamos só um rolé Valeu Pode puxar aí, praia do coco Subir o abraço aí pra amadeuzinho Marcial, você já chegou, viu? Já chegou Já chegou Chegando o finalzinho aqui, galera Mas esse ano vai mamar Na praia do coco Eu vou ex-amassar Na praia do coco Eu vou pra cá pra sair saltando o delay Eu vou ex-amassar Na praia do coco Valeu Valeu, Ronaldo Dei, só do delay Valeu, Ronaldo Dei, só do delay Por Cisael Por Cisael Alô, Roberto Tá praia do coco E tá praia do coco Então bora Ricardo Marais Ariel Cedez Mulher bonita e brossiante De biquíni Mostra o coco Igor Facundo Você segue logo Dia na Guaíra É mais economia Gessa polo e gasolina Já direi Mês dos tempos Tá praia do coco Vou sentir muita saudade Já estou ficando louco Já imagina a memória Amor do coração Ele quer rebota Eu só ligava Vai ver não Vai descer pra lá Eu vou ex-amassar E na praia do coco Eu boto pra cá pra lá Opa, bichinho Bichinho que é na sua mãe E esse ano vai bombar Na praia do coco Eu vou ex-amassar Na praia do coco Eu vou pra acampar Na praia do coco Eu vou comer gente Na praia do coco Deixa eu ver mais pra acampar Aqui Praia do coco Céu do meu coração O coração vai demais Quando é negro de verão A temperatura que me ameita A roupa de balançou No torrante Praia do coco Fui lá O amor de cima Fui lá Fui lá Fui lá Eu fico triste 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 Vamos receber tradicional festa do preto e branco na associação da Jucás com exclusividade os meninos mais estourados dos momentos. Uma realização Dinâmica FM, a Rádio dos Grandes Eventos e Cláudio Holanda recebam a pegada mais segura do porró. Pedrinho, Vinícius, Joyce e companhia pra vocês, pegada de solteiro! Olá, Jucás! É um prazer imenso estar aqui nessa cidade linda! Bora, a tradicional festa do preto e branco! Agora com vocês a pegada mais segura do meu Brasil! Simora, girando, quer vem! Eu tô chegando! Rio também! Minha cidade de Janeiro, Joyce vem! Lá de hora do meu cartão O cartão do meu Direto que é PM A parte das três Você vai fazer mesmo Melhor A dor me esqueceu Quando você foi embora Deixou essa saudade Dentro do meu coração Amor Porque a gente se esconde Da paixão Quando eu te vejo Bate forte o meu coração Vem eu viver comigo E sai até essa solidão Por favor Não quero outro homem Só você me faz feliz Eu quero te amar E não me ilude Amor, eu te peço Por favor, volta pra mim Mas eu sei que você Não quer ser minha paixão Fica em mim Amor inesquecível Amor inesquecível Quando você foi embora Deixou essa saudade Dentro do meu coração Amor inesquecível Quando você foi embora Deixou essa saudade Dentro do meu coração Amor Amor Porque a gente se esconde Da paixão Quando eu te vejo Bate forte o meu coração Vem eu viver comigo E sai até essa solidão Por favor Não quero outro homem Só você me faz feliz Eu quero te amar E não me ilude Amor, eu te peço Por favor, volta pra mim Mas eu sei que você Não quer ser minha paixão Liga, eu te peço Liga e me diz Amor inesquecível Quando você foi embora Deixou essa saudade Deixou essa saudade Dentro do meu coração Amor inesquecível Quando você foi embora Deixou essa saudade Dentro do meu coração Amor inesquecível Amor inesquecível Amor inesquecível E não me ilude Galera se ajuda Olha a Niela Eculana Gostar de putaria E não me ilude E não me ilude E não me ilude E não me ilude Amor inesquecível Amor inesquecível Amor inesquecível Amor inesquecível Amazô! Desce, 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 role em tua mão Desce, 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 role em tua mão Desce, 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 role em tua mão Desce, desce, role em tua mão O nome dele é Israel na matéria Puxa, Israel! Chiminha, me achando que eu vou te falar Tapinha, Natalha, Chiminha, me achando que eu vou te dar É uma nova dança que chegou pra multidão Tapinha, Natalha, Chiminha, me achando que eu vou te falar Tapinha, Natalha, Chiminha, me achando que eu vou te dar É uma nova dança que chegou pra multidão Tapinha, Natalha, Chiminha, o som do regadão Você ligou, mamãe, se ligou e arrozou Você ligou, mamãe Se ligou, mamãe Se ligou e arrozou Você ligou, mamãe O regadão ali chegou Da pia, da pia, da pia na garage. Da pia, da pia, da pia na garage. Da pia, da pia, pois é! Pessa dentro do fundo o corpo do BR. Se liga aí, gaxiando, que eu vou te falar da piana da razinha É uma nova dança que chegou na multidão da piana da razinha O som do Megadão, se liga aí, gaxiando, que eu vou te falar da piana da razinha É uma nova dança que chegou na multidão da piana da razinha O som do Megadão, você ligou, mamãe? Se ligou e arrastou, você ligou, mamãe? O Megadão aqui chegou, você ligou, mamãe? O Megadão aqui chegou, a piana da razinha Da fieira da rachinha, da fia, da fia Da fieira da rachinha, da fia, da fia Da fieira da rachinha, da fia, da fia Da fia, da fia, da fia, da fia, da fia Da fia, da fia, da fia, da fia, da fia Eu não sei Que onde vem essa força Que me leva a você Eu só sei Que faz bem Mas oferece que no fundo eu duvidei Tive medo e segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora eu vou E dar pra todo mundo de novo Eu tô apaixonada E eu tô ligado Eu não sei Mas agora é o que é caralho Se eu digo que era errado Eu não sei Que o mundo é só que é só você O nome dele é Pedrinho O nome da banda é Pegada Dissober Para Marquinhos Eu não sei de onde vem Essa força que me reza a você Eu só sei que faz bem Mas eu peço que no fundo eu tomei Tive muito segredo Desenvolvimento de cinco minutos agora É a hora de lutar do corpo de uma vez Eu tô apaixonado, tô comendo tudo E eu sou delicado, tudo que roubo ser Como não é pecado, se eu tiver errado Eu só quero você Eu tô apaixonado, tô comendo tudo E eu sou delicado, tudo que roubo ser Como não é pecado, se eu tiver errado E eu sou delicado, eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva a você Eu só sei que faz bem Mas eu peço que no fundo eu tomei Tive muito segredo Como não é pecado, se eu tiver errado Mas agora é a hora Eu vou lutar do corpo de uma vez Eu tô apaixonado E eu sou delicado, tudo que roubo ser Como não é pecado, se eu tiver errado Se eu tenho tudo, eu só quero você Eu tô apaixonado, tô comendo tudo E eu sou delicado, tudo que roubo ser Como não é pecado, se eu tiver errado Se eu tenho tudo, eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva a você Eu só sei que faz bem Mas eu peço que no fundo eu tomei Tive muito medo Tive muito segredo Como não é pecado, se eu tenho tudo E eu sou delicado, se eu tenho tudo Mas agora é a hora Eu vou lutar do corpo de uma vez Eu tô apaixonado E eu sou delicado, tudo que roubo ser Como não é pecado, se eu tiver errado Se eu tenho tudo, eu só quero você Eu tô apaixonado, tô comendo tudo E eu sou delicado, tudo que roubo ser E se eu tiver errado Se eu tenho tudo, eu só quero você Só meia na laxia, só meia na laxia O exército solo, você me joga a menina Só meia na laxia, só meia na laxia O exército solo, você me joga a menina A festa começou E eu sou personality E eu sou delicado, pro fit個 E a mulher na biota, tudo a mim A嫌 na biota, tu suba piso O exército solo, já meia na laxia E eu vou live voando Eu sou delicado, aí cã por exemplo E eu sou delicado, pra mim A mulher na biota, tu suba piso Eu sou delicado, pra mim A mulher na biota, tudo a mim O exército solo, já meia na laxia E o exército solo, já meia na laxia E o exército solo, h� fit, eu sou praticado Eu souetaan na laxia, só meia na laxia E o exército solo, cê vem circus que a menina Só metanagia, só metanagia Luísca absoluta, eu vejo que abriria Só metanagia, só metanagia Luísca absoluta, eu vejo que abriria A peça começou A mananagia, já engana, tá saindo Às oito, eu tô melhorando A minha noceira, decena, mulherada Eu sou partícula, no seu pago, a rodada E o cantor, só mandando alô pra mim A minha passada, me olhando, tudo a fim Só enceria na manta, já pra beber Eu vou lá, que eu vou avisando E o cantor, só mandando alô pra mim A minha passada, me olhando, tudo a fim E só enceria na manta, já pra beber Eu vou lá, que eu vou avisando A pedanagia, a pedanagia Luísca absoluta, eu vejo que abriria Só metanagia, só metanagia Luísca absoluta, eu vejo que abriria A pedanagia, a pedanagia Luísca absoluta, eu vejo que abriria Só metanagia, só metanagia Luísca absoluta, eu vejo que abriria Bora, Paulinho! Bora, Marquinhos! Vixe a gravação, hein? Nosso compositor, Thiago Forrozeiro Arrasando Multidões Idolo Moral, Ricardo Morais Ariel Cedeza click no final deinton com revision no capítulo Mixi… Vamos ao ponto de form